É tão difícil Eu estava perdido Num precipício E você veio e me resgatou Me tirou de lá Me fez enxergar E veio o brilho que tem o amor O brilho do teu amor Eu sei que saw você Ah eu consegui você Ah, eu consegui você Eu consegui você Ah, eu consegui você Agu скоро É tão difícil e parece machucar Aquele nó que você deixou Que eu estava perdido Num precipício Você veio e me resgatou Me tirou de lá E me fez enxergar O teu brilho que tem o amor É o brilho do teu amor O jeito só você tem O jeito que você é O jeito só você tem O jeito que você é 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 Amém